Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar as promoções da Onda Retro que tá tendo na PSN Store aí, beleza galera? Na Playstation Store. A galera sempre pergunta pra mim, Dino, tem como jogar jogos retro? Eu vi você jogando Metal Slug lá e tal, que você comprou no Playstation 4 e tal. Galera, dá pra jogar pessoal, tem vários jogos que você pode estar jogando no Playstation 4 e até mesmo no Playstation 5. E aqui eu vou mostrar pra vocês a coletânea que tem de vários e vários jogos, acho que são mais de 200 jogos retro. E alguns estão em promoção pessoal e outros que eu achei que tá bem caro aqui, beleza? Então galera, já deixa aquele like e bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui com a trilogia do GTA. Tem o GTA Vice City, GTA 3 e GTA San Andreas. Tá aqui por R$0,93 e R$0,95. Pessoal, essa coletânea custava aí R$50 até um tempo atrás. Não sei que promoção que é essa aqui, cara. Tá caro pra caramba, viu galera? O Trilogy também, que é um jogo muito bom, tá saindo R$62. Já havia versão em mídia física por R$50, galera. Então não tá muito barato. Bom pessoal, vou mostrar só jogos que são retro mesmo. Tem Assassin's Creed, God of War 3. Eu vou mostrar mais jogos retro mesmo, sabe? Tipo de PS2 a Playstation 1. Jogos que tem no PS3 galera, não vou tá mostrando, beleza? Ó, aqui a gente tem o Bully, né? O jogo Bully lá galera, do colegial lá, que arruma treta no colégio. R$37,50. Tá um preço bem razoável. Tem aquele jogo DTzinho, Destroy House Humans. Cara, esse jogo galera, não dá pra entender, meu. É um ótimo jogo, mas tá custando R$129,00 galera. E R$0,67, cara. Cara, essa Playstation deve tá, sei lá, deve tá maluca aí, cara. R$129,00 por esse jogo, mano. Não tá, não tá dentro do padrão aí. Galera, um jogo que é retrô aí, cara. Só que é, saiu recentemente, só que pra quem curte jogos retrô, é um ótimo jogo. Street of Ridge 4, galera. Tá saindo por R$62,34. Eu acho que é o melhor preço que saiu até agora, cara. Que eu me lembro que tava R$80 e poucos reais. Então galera, é um jogo que vale bastante a pena, cara, comprar. Eu já joguei no Xbox One, que eu assino a Game Pass, mas eu tô pensando em comprar esse jogo, galera. Mas vou esperar baixar um pouquinho mais, mano. Vamos ver o que tem mais de retrô aqui. A coletânea, galera, da Blizzard. Coletânea Arcade aqui, ó. Que tem o Blackthorn, tem o Rock'n'Roll Racing, tudo remaster, pessoal. Tem o Lost Vikings 1 e o 2 e tem mais um outro jogo lá. Não sei se é o Diablo 2, se eu não me engano, galera. Mas tá saindo R$359,92. Aqui, galera, ó. Final Fantasy 7 por R$33,25. E tem o Final Fantasy 8 Remastered, versão remastered por R$41,75. Tem alguns aqui também, galera. Max Pine. Deixa eu ver qual mais aqui. Ah, tem o Sega Genesis aqui, pessoal. Jogão também, hein? Tem a coletânea aí. Tem Sonic 1, Sonic 2, tem Street of Rage, tem Golden Axe, Altered the Beast. E entre vários jogos da Sega... Olha aí, galera. Você pode jogar Mega Drive aí. Vários jogos de Mega Drive. Os melhores jogos de Mega Drive tá disponível pra ele. E tem a opção de você tá jogando online, cara. Mais uma opção, hein, galera. De jogar online esses jogos. Com seu amigo que tem o jogo, né? Tá saindo por R$62,82, galera. Eu achei que abaixou bastante esse jogo, cara. Um jogo que compensa tá comprando aí também. Uncharted Collection. Esse aqui tava grátis o ano passado. Tá saindo por R$39,95. Eu vou colocar, galera, só os jogos que é mais retro mesmo, beleza? Ó. Medieval, que tinha no Playstation 1. Tá saindo R$59,95 aqui. Metal Slug XX. Acho que é o Metal Slug 20 esse aqui. Não sei, galera. Eu sei que... Escreve XX, né? Tá saindo R$20,87. Esse Metal Slug, galera, é muito top, viu, cara? Vale bastante a pena comprar. Aqui tem o Tekken Go Fighter, só que o Tekken Go Fighter é mais novo. Eu não vou voltar mostrando. Deixa eu ver mais algum jogo aqui, galera. Pera aí. Olha aí, galera. Destroy House Humanos. Ué! Agora mostrou o Destroy House Humanos aqui, ó. Por R$20,98. Dá pra entender, cara? O 1 e o 2, galera. Acho que era algum erro da PSN ali, ó. Tekken Go Fighter 98, galera. Por apenas R$12,50, cara. Puxa vida, hein, galera. Eu vou dar uma olhada se tiver troféu. Eu acho que eu vou estar comprando esse Tekken Go Fighter. Será que é o 98 mesmo? Aqui não tá falando... Ah, não! É o Tekken Orochi Saga, cara. Collection. Puxa, eu acho que é uns três. Tekken Go Fighter. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver se eu ia mostrar aqui, galera. Tekken Go Fighter 94, 95, 96, 97, 98, galera. Esse eu vou comprar, cara. Caramba, mano. Toda essa coletana é por apenas R$12,00, galera. Esse vale a pena, hein. Não sei se é a versão de PS2 também. Deixa eu ver aqui, galera. Vou filtrar bem. Ó, tem o Doom por R$9,95. O Doom 2 também por R$9,95. O Doom do 64, galera. Por R$9,95 centavos também, cara. Acho que é os melhores preços, hein, galera, de Doom aí. Que eu já vi até agora. Shenmue 1 e Shenmue 2 também. Por apenas R$44,87. Dois jogos que valem bastante a pena, hein, galera. Cara, nostalgia, hein. Tekken Go Fighter 98, pessoal. Essa aqui é a versão de PS4 que dá pra você jogar online. Essa aqui tá saindo R$12,50, cara. Puxa vida, mano. Agora eu tô na dúvida, galera. Se eu pego aquela coletânea ou se eu pego essa aqui, ó. Cara, vale bastante a pena, hein, galera. Space Invaders Forever. Acho que esse que é o jogo novo de PS4. Tá saindo R$104. Patapum Remastered e Patapum 2. O Patapum sai R$22,95. E o Patapum 2 sai por R$47, galera. Tá meio... Tá mais ou menos aí os preços aí. Deixa eu ver o que tem mais de bom aqui. Dark Cloud, galera. Aquele jogo RPG, né. É... 18,36. Dark Cloud 1 e Dark Cloud 2, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui. De retrô mesmo. Tem a coletânea da Namco Museu, né. Que tem o Pac-Man. Tem vários jogos, pessoal. Acho que não vai dar pra ver qual jogos que vem. Vamos clicar aqui pra ver. Por R$26, cara. Vamos ver. Aqui fala, ó. É o Galaxian, Pac-Man, Cheveos, Map. O Map, eu acho que é o jogo daquele do elefantinho. Dig Dug. Detor, Drug. Sky Kid. Dragon Buster. Dragon Spirit. Sprite House. Ó, Sprite House é bom, hein. E Pac-Man Championship. Caça coletânea vale a pena também, galera. Da Namco, hein. Deixa eu ver qual mais. Garu por R$15, galera, ó. Esse Garu é muito bom também. É o Fatal Fury novo aí. É o último que saiu. R$15,62. Caramba, mano. Ó, galera. Tem o Namco Museu 2 também. Por R$20,87. Super Monkey Ball. Monkey Ball. Dead's Land também aqui, ó. Retro. Arcade Game Pac-Man, pessoal. Ó, ó. Por R$10,75. The King of Fighters, R$97, cara. Por R$12,50, galera. Puxa, agora eu tô na dúvida, cara. Qual que eu vou comprar? O R$98, R$97. Porque esse aqui é online. Essa aqui é a versão de PS4 mesmo. Vamos ver o que mais vai ter aqui, galera. Galera, tô só mostrando jogos que é retro mesmo, beleza? Tem vários aqui, jogos indies, jogos estilo retrô. Daí eu não tô mostrando, beleza? Deixa eu dar uma olhada melhor aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha aí, galera. Essa coletânea da Disney aqui, ó. Deixa eu clicar aqui pra gente ver. Olha aí, galera. Essa coletânea vale muito a pena. Por R$24,87. Quatro jogos aí, galera, ó. É o Chico e Teco. É o Dark and Dunk. Dark and Dunk. Caramba, cara. Qual que é o outro jogo aqui? Aqui não fala, cara. Ó, galera. É o Duck e Talos, né? Chico e Teco. Dark and Dunk. E o Tailspin. Eu tô vendo aqui só pela figura mesmo, galera. Porque aqui não tá falando, ó. Aqui não tá falando mesmo, ó. Só tá falando o Urso Balu. É isso aí mesmo. Esses quatro jogos, hein? Jogos de Nintendinho, galera. Vale muito a pena comprar, cara. Pra você estar jogando no PS4, no PS5, hein? Esses quatro jogos. Doctalos. Chico e Teco. Que é o... É o Chico e Teco lá, ou... Ah, até esqueci o nome. É... Shipping Dainless. É... Darth Dunk. E o Tailspin. Deixa eu ver. Umbrella Corporation. Metal Shug 3 também aqui, ó. Por R$12,50. Mas eles compensam você pegar uma coletânea, né? Galera. Também eu não sei, cara. A questão do delay, né? Se vai ter delay ou não. Aqui é aquela coletânea que eu falei pra vocês. Tinha um delay horrível, mano. SNK Anniversary Collection. Por R$99,00, galera. Vamos ver a quantidade de jogos que vem. Vamos ver se vai mostrar aqui, ó. Coletânea de Neo Geo, galera. Quem quer jogar Neo Geo no PS4 aí, ó. Ó. Tava R$200,00. Caiu pra R$99,75. Deixa eu ver aqui jogos que vem. É, aqui não tá falando também, galera. Cara, custava nada colocar os jogos que vem, né, pessoal? Pra gente ver se vale a pena ou não comprar, né? Que às vezes vem um monte de jogo desconhecido lá. Desenho dá pra ver, galera. Alguns jogos aqui, ó. Burn Fighter. É... Aquele do zumbi também. O de navinha, acho que é o Pool Star aqui, ó. Mas, cara, vai que você compra aí também. Não vale a pena. É bom dar uma pesquisada, galera. No YouTube aí. Pra ver se vale a pena, hein. Bom, vamos lá. O que mais que tem aqui? Samurai Shadow 4. Special 12,50 também. Esse Locoroco aqui eu gostava bastante, cara. Na época de PS3 aí. Tá saindo R$22,95. Fatal Fury Battle Archives 2. Por 12,50 também, galera, ó. Art of Fighter Anthology. Que vem os três Art of Fighter, né? Vem o 1, 2 e o 3. Por 12,50 também, hein, galera? Vale a pena, hein? Tem o Siren. Aquele jogo Siren aqui por 15,47. É, eu não curto muito esse jogo, né? Mas tem pessoas que curtem, né, galera? Vou deixar aí o link, pessoal, da Playstation Store pra vocês tá conferindo, beleza? As promoção aí, porque vai que vocês queiram jogar jogos Retro aí no PS4 ou no PS5. Então tem uns jogos aqui que vale a pena, viu, cara? Eu não sei, galera. Tem uns jogos assim que tem troféus também fáceis, né? ZC Zero jogo ali e você ganha troféu. Aí quem coleciona troféu, às vezes vale a pena tá comprando esses jogos, né? Deixa eu ver aqui o que mais tem. Ó, Arcade Game aqui, ó. Séries Dig Dug também por 10,75. É, deixa eu ver o que mais. Ah, tem um jogo Raiden, galera, ó. Raiden 5 aqui, ó. Direct Scut. Acho que aquela versão remasterizada dele, o remake, por R$ 59,80. É, galera, quem curte jogo de navinha, cara, esse jogo é muito top, hein? Do Raiden aí, deve ser a versão nova, cara. Bom, não tinha nenhum jogo que eu conhecesse ali mais. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem o Adakada Mashi, galera. Essa coletânea aqui eu tenho ela, comprei. Custa R$ 12,50. É, vem três jogos, galera. Tem aquele... É o Ninja Comando. Tem o Burnham Fighter. Tem um outro jogo de navinha, que eu não tô lembrando o nome lá. Mas são, se eu não me engano, são cinco jogos da SNK, cara. Compensa pra comprando, né, galera? Pra quem quer jogar jogos do Neo Geo aí. Ó, galera, tem um Mighty Nine. Que tava grátis na Playstation Plus. Acho que uns dois anos atrás aí eu peguei ele grátis. Esse aqui, galera, é do mesmo criador do Mega Man, cara. É um jogo que a galera não curtiu muito, cara. Mas eu gostei, pessoal. É um joguinho bem difícil, cara. Mas tá custando aqui R$ 14,98, ó. Tá bem barato, hein, galera. Pra quem curte Mega Man, galera, esse jogo aqui, cara, recomendo bastante, viu? É do mesmo criador do Mega Man lá. Só que não é da Capcom esse jogo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. É, galera. Aqui só tem uns jogos assim, estilo retrô. É... Jogo indie, manja? Só que com a pegada de retrô. Eu não vou tá recomendando, né, pra vocês pegarem, porque eu não conheço, cara. Alguns eu conheço, outros não. Deixa eu ver o que mais... Eu tô mostrando mais os que eu conheço mesmo. Olha aqui, ó. Tem bastante jogos estilo retrô. Só que eu não conheço mesmo. Beleza. Aqui no final, aqui tem o Metal Exug 2, por 21, que é o do AK Neo Geo. Galera, eu não testei ainda, mas um amigo meu falou que esse AK Neo Geo roda perfeitinho. Como se fosse o Neo Geo mesmo. Entendeu? Então, aquela versão que eu falei pra vocês de Playstation 2, eu não curti muito, que tinha um certo delay. Mas essas versões AK Neo Geo, é idêntica às versões Neo Geo mesmo. Só que tá aqui, galera. Custando um pouquinho mais caro, né? 21,45. Ó, também tem o The King of Fighters 95 aqui também, AK Neo Geo. Samurai Shadow também, galera, ó. Do AK Neo Geo. É... Aero Fighter também, cara. Jogo de navinha, cara. Muito bom. Vale a pena comprar também, ó. 21,45. Galera, deu uma baixada, cara. Tava custando 39 reais, viu? Esses jogos AK Neo Geo. Eu fui ver que eu tava afim de comprar um jogo. Esses dias sobrou um pouquinho na carteira minha lá. Só que... Tava custando bem caro, cara. Aqui, ó. Arcade Crazy Scrimbers. É, galera. Então, são esses aí, pessoal. A coletânea de jogos retro que você pode estar jogando no PS4, no PS5. E esses aí são os preços, pessoal. Eu acho que alguns valem muito a pena. Vai muito do seu gosto, né? Eu recomendo vocês estarem vendo o vídeo no YouTube, né? Vamos supor aí, você tá se interessado no Final Fantasy, você não conhece o jogo direito. Samurai Shadow, Metal Slug. E até aqueles mesmo que eu mostrei pra vocês aí. É bom você estar dando uma olhada no YouTube primeiro, né? Pra ver se vale a pena ou não. Pô, esse jogo eu vou curtir. Esse jogo é o que eu lembro que eu tinha jogado na época. Então, pessoal. Alguns jogos aqui, cara. Eu recomendo, cara. Até vou ficar de olho. Vou colocar no carrinho alguns aqui. Pra mim tá comprando. Pra mim tá fazendo live, jogando. E até ganhando troféu, né, galera? Então, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra dar uma força. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza, galera? Falou, até a próxima. Abraços e... Tchau! 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 Tchau!